Alô meu povo, bom dia, hoje é dia 20 Lavaipedrada de maio de 2022, deixa eu ver aqui, 27 de maio Eu estou na região de Bismarck, mais um vídeo de uma América Rural, a gente está aqui na terra daquele garoto lá É fazenda para os dois lados, eu preciso de alguns seguidores no outro canal, Brienza Transporte Para mim começar a liberar mais vídeos lá, poder fazer live lá, explicar sobre o trabalho de transporte de carros aqui nos Estados Unidos Esse canal atual, Brienza Chicago, eu vou dar um tempo para que as pessoas migrem para o outro canal, Brienza Transporte Aí eu vou explicar um pouco do trâmite do Car Howley, ok? Vamos lá, vamos ver se eu consigo alguns seguidores lá no outro canal, está muito devagar lá Ok, então eu vou trabalhar com isso com você, eu só preciso confirmar, isso é uma canção custom em brown sugar e fig scent, dizia Vamos lá, vamos falar inglês agora Sim, e quando eu vi online, é uma canção de 3 a 5 dias de entrega, e então eu não consegui nenhum outro vídeo Porque eu acho que há um pouco mais de dois meses agora, e eu não sei se tem sido perdido, porque é para um presente de carroso E aí